Ai meu Deus, tão bonitinho! Progredi a minha carga E eu levei o meu jaleco Ai, eu tô com muita fome Será que eu adianto dar um almoço? Ai meu Deus, tão bonitinho Meu Deus, tão bonitinho Olha o jovem dele Tô bem menino, mãe Tô bem menino Tô bem menino Tô com um monte de choneio Olha Ai meu Deus Bom gente, progredi a minha carga Antes eu tava usando a garrafinha de 500ml Agora eu tô usando A de 1 litro Em meio E eu lavei o meu jaleco Com esse vento Vai secar rapidinho Aqui em casa Você coloca a roupa Pra secar E ela só vai ficar pronta Daqui a uma semana Terminei de fazer tudo aqui, gente Tudo que eu tinha pra fazer agora de manhã, né? Que já são 11 horas Que já são 11 horas e eu tô morrendo de fome Quero almoçar já Mas vou esperar da meio dia Já passei um aspirador na casa Arrumei minha cama Fiz o meu exercício Que eu não tava afim Tava assim Zero vontade Zero vontade De cada dia que passa Eu tô com menos vontade ainda De fazer qualquer coisa Relacionada a treino, né? Mas é isso Tem que fazer Se eu quiser ficar torneadinha Com tanquinho Tem que fazer Melhorar a saúde também E é isso Importante que eu consegui concluir Aí eu tomei meu banho agora Fiz uma esfoliação Com aquele produto lá Que eu mostrei pra vocês Que é da Blank Cosméticos Semana que vem Vai sair a review Do desodorante da Gaia Lá no Reels No Instagram Então me segue lá também, tá? Pra você não perder outros conteúdos Ai, eu tô com muita fome Será que eu adianto meu almoço? Eu vou botar pra aquecer já E enquanto isso Agora eu vou editar o vídeo de hoje, né? Que vai sair sexta-feira Mas em outra sexta-feira, né? Esse vídeo aqui eu tô gravando Em outro dia Mas eu vou gravar o vídeo Que vai sair hoje Nessa sexta-feira E eu vou decidir aqui Qual que eu vou lançar Que vai sair sexta-feira E eu vou gravar o vídeo de hoje Que vai sair sexta-feira Nenhum Tinta-chim-a-chim-a-chim! Tinta-chim-a-chim! 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 Tinta-chim-a-chim-a-chim-a-chim! Tinta-chim-a-chim! Tinta-chim-a-chim-a-chim-a-chim! Tinta-chim! 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 Tinta-chim!